Música Fala empreendedor, aqui é o Wilker Costa com você, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero te ensinar a como vender ebooks dentro da Amazon, te mostrar como não só criar sua conta dentro dessa plataforma como também você publicar o seu primeiro livro digital na mesma, ok? Então o processo é bem rápido, bem simples e o meu objetivo nesse vídeo hoje é te mostrar essas duas etapas mas antes vamos fazer um resumo de como é que funciona esse procedimento o bom do empreendedorismo digital é isso, é você conseguir diversificar as formas de ganhar dinheiro na internet como assim o Wilker? Basicamente hoje o afiliado chega na internet e se depara com algumas possibilidades de ganhos como por exemplo, ganhar dinheiro no Hotmart, ganhar dinheiro na Eduz, ganhar dinheiro na Monetize são plataformas que de imediato são indicadas para aquela pessoa que está iniciando mas a verdade é que existem diversas outras plataformas e a própria Amazon é um exemplo disso de que aquela pessoa que está iniciando pode buscar ganhar os seus primeiros reais ou até mesmo complementar a sua renda na internet, tá? Então o interessante de nós empreendedores digitais é justamente pensarmos fora da caixa e sempre procurarmos formas de diversificar os nossos ganhos, por quê? Porque quem garante que o Hotmart, que a Eduz e a Monetize permanecerão online aí por resto das décadas, dos anos, dos séculos? Ninguém pode garantir isso, vai que o Hotmart quebre amanhã eu acho difícil, mas vai que quebre amanhã, fechar as portas e aí, como é que vai ficar a sua vida agora de afiliado? Só dependia do Hotmart, se ele quebrou você quebra também então, é essa questão de diversificar os nossos ganhos que é interessante e o pensar fora da caixa está incluso nisso de você não só seguir a manada, mas também procurar se desvincular um pouco dessa questão de seguir todo mundo para que você possa criar o seu próprio caminho e assim, aproveitar as oportunidades que aparecem aí na sua realidade, tá? E a Amazon é uma realidade bem interessante que como eu já falei é uma plataforma que você pode utilizar para diversificar os seus ganhos confesso para você que eu não sou veterano nessa plataforma vai fazer exatamente dois meses que eu estou trabalhando com a mesma publicando os meus e-books, né? testando novas estratégias para verificar a eficácia da plataforma e confesso para você que eu tenho gostado bastante e esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui gravando esse vídeo hoje porque tudo aquilo que eu aprendo e que dá certo para mim, ou que está dando certo eu gosto de compartilhar com os meus seguidores e esse vídeo não vai ser diferente vou estar aqui mostrando para você como publicar o seu e-book uma estratégia bem interessante que eu aprendi também para poder aumentar a popularidade no mês depois que ele já estiver publicado tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? de antemão, se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí, né? dá um joinha nesse vídeo para poder me ajudar e assim levar essa mensagem para várias outras pessoas que precisam deste para poder se desvincular desta mesmice de sempre escolher as mesmas plataformas, ok? bom, eu tenho um artigo lá no meu blog falando sobre isso como ganhar dinheiro vendendo e-books na Amazon onde eu mostro todo o passo a passo onde você vai poder estar aí lendo e colocando em prática, tá? se você não gosta de assistir vídeo ou você não foi com a minha cara ou com a minha voz você pode ir ali no meu blog eu vou deixar o link na descrição também e ler tudo aquilo que eu estou falando aqui eu vou estar lá no artigo para que você possa aplicar e também conseguir criar sua conta e publicar os seus livros tranquilo então vamos lá o primeiro passo para quem quer trabalhar com a Amazon é você clicar aqui, ó na URL e digitar kdp.amazon.com.br vou deixar o link na descrição, não se preocupe mas o primeiro passo é esse e entender que a Amazon, acima de tudo trabalha com duas modalidades a primeira modalidade é a publicação de livros físicos aquele que você, né? compra e recebe na sua residência e livros digitais que são os famosos e-books os livros que você vai criar aí no formato .pdf ou .doc e vai disponibilizar na plataforma para outras pessoas comprarem, ok? para você poder fazer uso do KDP que é o Kindle Direct Publish você vai ter que ter uma conta na casa que você já tem você vai clicar em entrar ou caso contrário você vai clicar aqui em inscrever-se, tá? clicando aqui você tem a possibilidade de criar uma conta gratuitamente é bom reforçar você não vai gastar nada para criar uma conta na Amazon, ok? vem aqui, ó criar sua conta da KDP preencher essas informações aqui seu nome, e-mail, senha e inserir a nova senha mais uma vez e clicar aqui em criar sua conta da KDP quando você faz isso automaticamente você vai para uma telinha aqui eu vou até entrar para poder mostrar para você, tá? eu tenho uma conta aqui que eu não conclui ainda a edição de todos os dados que eu posso mostrar para você pronto, beleza quando você coloca aqueles dados que eu mostrei, né? o nome de usuário o e-mail, senha repete a senha você vai vir para essa tela aqui onde você vai ter que atualizar as informações para poder publicar o seu primeiro e-book na plataforma, tá? então você clica aqui, ó em atualizar agora para que você possa preencher as informações que são requisitadas e assim você possa estar liberado para postar o seu primeiro e-book tranquilo? então vamos lá meu perfil você vai informar aqui o seu nome seu endereço sua cidade o país código postal e tudo mais, tá? é um processo que eu não vou me alongar por justamente ser simples demais e para a gente não perder tempo, tá? então eu vou deixar essa parte com você para que você possa preencher essas informações não só do seu perfil mas também as informações bancárias e tributárias, tá? são informações simples que se simplificam ainda mais pelo fato de a plataforma estar toda em português não sei se você percebeu mas a mesma está toda em português e isso se torna uma facilidade a mais para você poder preencher as informações, tá bom? então preencha aí para mim o seu perfil as informações sobre pagamentos e bancos e as informações tributárias Wilker, estou com dúvida aqui nas informações tributárias deixa um comentário no vídeo que eu vou te ajudar sem problema nenhum, tá bom? então qualquer dúvida relacionada a essa primeira parte de cadastro e atualização de informações coloca aqui no comentário que eu vou responder de forma totalmente rápida e intuitiva tranquilo? bom, suponhamos então que você preencheu todas as informações e as mesmas estão corretas qual é o próximo passo, Wilker? é você publicar o seu livro você já tem o seu e-book aí ou os e-books, né? se for o caso você vai clicar em entrar na plataforma vai colocar a conta que você acabou de criar o login, né? e vai começar a dar os primeiros passos para poder publicar o seu primeiro livro, tá? Wilker, cara eu não tenho nem o e-book criado como é que eu faço então? você tem blog? é, se você tiver um blog você pode muito bem por exemplo pegar os artigos do seu blog criar aí um fazer uma compilação desses artigos e montar um e-book, né? e aí você vai lá cria um e-book bonitinho cria uma capa fora da Amazon se você quiser ou até mesmo você leva lá pra Amazon que você tem um criador de capas como eu vou já mostrar pra você e joga lá, né? e utiliza as técnicas que eu vou apresentar ainda no final desse vídeo pra você poder popularizar o seu e-book e começar a vender certo? Wilker, cara, eu não tenho um blog agora temos duas alternativas a primeira delas é você contratar um freelancer para criar um e-book pra você e somente validar essa estratégia, né? ah, eu vou criar aqui um e-book pra mim validar a estratégia pra ver se ela vigora ou não você contrata aí um freelancer pra escrever o conteúdo pra criar a capa se for o caso quando ele te der o aval que já pode ser publicado você pega o e-book publica, paga ele e começa a aplicar as técnicas aqui dentro da Amazon pra poder verificar se o livro vai vender ou não Wilker, cara, eu não quero contratar um freelancer porque vai sair muito caro e ele vai me produzir somente um e-book o que é que eu posso fazer? bom, aí nós temos uma outra alternativa eu tô ficando sem bala já a outra alternativa é o pacote de 500 e-books com direitos de revenda do meu amigo Jackson Oliveira eu já comprei esse pacote tô editando os e-books ou seja, colocando a minha identidade nos mesmos por quê? porque eles são direitos de revenda eu tô comprando eu posso revender tá bom? e aí eu tô editando alguns já tô colocando lá em outra conta minha na Amazon e efetivando aqui as técnicas que eu aprendi com o próprio Jackson pra poder vender esse material então, se você não tem e-books criados por você ou você tá com dificuldade ou não quer contratar um freelancer caro você pode comprar esse pacote de e-books aqui são 500 e-books com direitos de revenda você vai poder estar publicando todos eles na Amazon e aproveitando dessa oportunidade pra poder vender esse material tá? lembrando que a Amazon ela paga de 35 a 70% de comissão em cada venda que você realizar então é um valor bem bacana pra quem busca aí uma fonte de renda a mais para o seu negócio ok? esse pacote tá custando apenas 67,90 que é por tempo limitado não sei até quando o Jackson vai deixar assim mas fica a dica eu vou deixar o link também aqui na descrição pra que você possa conhecer e dar uma lida aqui na carta de vendas pra ver se isso cabe no seu bolso ou não certo? então agora não temos mais desculpas para não usar a Amazon você tem aí a oportunidade de colocar os seus artigos do blog contratar um freelancer ou pegar os ebooks do Jackson com direito de revenda tá bom? suponhamos então que você utilizou um desses recursos e já tem pelo menos um ebook na mão pra poder publicar qual é o próximo passo Will? que bacana a gente vai clicar aqui ebook ebook kindle ao clicar aqui você já vai pra uma outra tela onde você vai precisar preencher algumas informações referentes ao ebook que você quer publicar tá bom? então nós temos três avos aqui onde você vai ter que preencher as informações pra poder chegar lá no final colocar o preço e colocar o mesmo à disposição da sua audiência vamos lá qual é o idioma do seu ebook? português bacana título do livro vou colocar aqui livro de teste até porque esse livro não vai ser publicado é só pra questões de teste aqui do nosso exemplo tá? subtítulo é opcional você não precisa colocar mas eu recomendo que você coloque uma chamada uma headline que chame a atenção do futuro leitor pra que ele possa visualizar sua chamada e verificar nossa essa chamada aqui é boa ou esse livro aqui parece que é bom eu vou comprar esse livro pra mim ver se realmente essa chamada essa headline entrega o que está sendo prometido tá? utilize aqui nesse subtítulo a questão da dor ou resolução do problema que o prospecto tá buscando tipo o leitor quer resolver um problema X e o seu livro promete resolver aquele problema ou seja, ele está especificando a questão da resolução do problema e ao mesmo tempo pegando a dor daquele prospecto e também utilizando na chamada tá? então pode ser uma chamada curiosa uma chamada que resolva um problema tá? então a sua criatividade é que vai determinar essa questão aqui aqui em série você pode deixar em branco mesmo porque essa informação não é interessante pra gente no momento tá? número da edição também você pode deixar em branco autor você tem que colocar o seu nome tá? Will que costa colaborador se tiver você coloca caso não você deixa em branco na descrição você vai descrever o seu livro aqui onde você vai vender o seu peixe onde você vai dizer o que de fato aquele livro entrega o que ele vai trazer para o futuro cliente que o adquirir tá? então eu sugiro que você capriche bem nessa descrição aqui fale sobre os capítulos do livro dê uma pequena introdução do que você vai disponibilizar para os seus clientes ok? então capriche mesmo você tem 4 mil caracteres aqui para escrever então você já tem aí mais né? do que o suficiente para poder extrapolar e assim chamar a atenção do seu futuro cliente direito de publicação você clica eu posto os direitos autorais palavras-chave aqui é para otimização do e-book dentro da plataforma eu sugiro que você coloque palavras-chave que estejam relacionadas com o seu livro para que quando a pessoa realizar uma busca dentro da Amazon ela encontre o seu livro de uma forma mais fácil né? e assim por diante então são 7 palavras-chave né? faça uma pequena pesquisa de palavras aí para poder alinhá-las ao seu e-book para que ele possa ser facilmente encontrado dentro da Amazon tranquilo? em categorias você vai definir as categorias do seu e-book né? eu sugiro que você escolha pelo menos 3 categorias se eu não me engano é o máximo que você pode escolher né? aliás aqui ó até duas categorias então são duas categorias você pode escolhê-las porque de fato ela vai ser importante também para a questão da pessoa encontrar o seu livro dentro daquela categoria tá? eu vou escolher aqui qualquer uma vamos aqui em história em quadrinhos adaptações beleza intervalos de idade e série escolar você não precisa preencher é opcional e também não serve para a gente nesse momento opção de publicação você deixa a primeira marcada tá? clique em salvar e continuar ah, tem que ter a descrição né? vamos lá descrição de testes beleza vamos lá salvar e continuar concluído agora a gente vai para a segunda etapa de publicação do nosso livro você vai ativar o DRM neste ebook ou não e enviar o arquivo referente ao ebook o DRM cara é o seguinte é é uma ferramenta da própria Amazon para tentar inibir a questão da pirataria quando você ativa aqui no sim automaticamente as páginas do ebook se vão com alguns dados do cliente para que quando ele começar a distribuir aquele ebook você saiba de onde saiu aquela distribuição tá? você pode aplicar ou não no meu caso eu vou deixar não mas você pode clicar em sim para ativar tá? fazer o upload do manuscrito eu vou enviar aqui um arquivo qualquer certo? para poder fazer só um exemplo para vocês lembrando que a Amazon ela ela dá preferência para arquivos .doc né? html que são arquivos que ela se sente mais familiarizada para poder fazer a conversão depois tá? veja recomendados para ebook .doc .docx html mob ebook são formatos que facilitam para a plataforma convertê-los para o ebook kindle tá? então o pdf aqui ela não é muito bem vista mas você pode estar enviando também ok? beleza o upload do manuscrito foi realizado com sucesso na capa do ebook é onde você também tem que dar um certo capricho né? porque tem aquela velha e rotineira frase que as pessoas julgam o livro pela capa então você também tem que caprichar na capa tá? se você já tiver uma capa aí que você criou dentro do seu computador com seu editor de imagens preferido você pode fazer o upload caso contrário você pode iniciar aqui o criador de capas e escolher uma capa que a Amazon né? te dar como receita pra você poder ter aí uma capa bem interessante tá? pula essa etapa e aí você vai ter aqui algumas capas tá? eu vou escolher eu não vou me limitar também aliás não vou me aprofundar nessa questão de criador de capa o ideal mesmo é que você crie uma capa atraente que chame a atenção e coloque à disposição dos seus futuros clientes tá? eu vou escolher essa capa vermelhinha aqui porque eu gostei do vermelho vamos lá clico em pré-visualizar Will, que tu sempre cria tuas capas? eu sempre crio as minhas capas fora da Amazon tá? eu utilizo alguns editores de imagem como Photoshop o Adobe Fireworks que ainda tem instalado no meu computador e aí eu crio minha capa customizada e envio pra Amazon e deixo lá disponível uma capa 100% diferenciada tá bom? então fica aí a sugestão pra você também salvar e enviar beleza ó a capa também já foi enviada com sucesso você pode clicar aqui pra ter uma pré-visualização do e-book você vai demorar isso aqui vai demorar um certo tempo então recomendo você colocar ou não aqui ó o e-sbn do e-book kindle eu recomendo vocês deixarem em branco também porque é opcional e aqui não tem necessidade pra gente nesse momento tá? clica em salvar e continuar pronto aqui você vai determinar o preço do e-book kindle tá? inscrição no KDP Select maximizar meus royalties com KDP Select é opcional essa parte aqui tá? ele diz o seguinte ó com KDP Select você pode alcançar mais leitores ganhar mais dinheiro e maximizar seu potencial de vendas tá? eu sempre deixo essa opção marcada até porque ao marcar essa opção eu tenho a opção de aumentar os meus royalties para 70% se eu deixar eles marcados ele só me dá 35% de comissão vocês podem fazer o teste você vai verificar isso na prática tá? marca aqui cadastrar meu livro no KDP Select tá? territórios você coloca todos os territórios né? direitos globais ok? e aqui nós temos os royalties e os preços do nosso e-book tudo bem? então vamos marcar aqui 70% vamos ver se dá né? e aqui você vai vender na Amazon .co.br que é aqui no Brasil preço em real tá? e aí você vai determinar qual é o preço do meu e-book eu vou colocar aqui por exemplo 7 reais certo? aí ó quando você coloca o preço e marca aqui os royalties a porcentagem ele vai dizer se de fato essa porcentagem ela vai ser validada para o seu e-book tá? nesse caso aqui ele aceitou a gente colocou o preço de 7 reais para a Amazon brasileira ele aceitou a taxa de 70% né? a entrega vai ser 0,05 tá? e os royalties são de 4,86 então você vai ganhar aqui a cada venda desse e-book 4,86 tá? beleza 4 reais e 86 centavos tranquilo Will que eu posso colocar um e-book de 47 57 reais? pode aí fica a seu critério mas eu recomendo você colocar e-books com um preço na verdade desculpa de 7 a 10 a 16 no máximo até 17 reais por quê? porque você vai conseguir alcançar várias pessoas justamente por aquele preço estar tão baixo a questão aqui não é você vender 2,3 e-books mas sim você vender vários e-books para você conseguir vender vários e-books o preço pode sim se tornar uma barreira então quando eu deixo com 7 reais isso aqui é baseado em testes que eu já venho fazendo agora aqui no meu negócio tá? os e-books de 7 reais eles costumam vender mais do que os e-books de 30, 40 ou 50 reais tá? e aí você vai ganhar pela quantidade de e-books que você vendeu como a taxa é 70% não tá tão mal né? você vai conseguir lucrar aí um bom dinheiro tá bem? tá bem? beleza depois que você definiu o preço o que é que você vai fazer agora? você vai é... deixar essa opção marcada que ela já vem para o padrão né? e beleza depois que você já fez toda a edição e configuração da publicação do seu e-book ele te dá um aviso pode ser necessário aguardar até 72 horas para que seu livro esteja à venda na Amazon eu não vou clicar em publicar porque se eu clicar ela vai publicar aquele arquivo que eu coloquei lá de forma que não é um arquivo que eu queira disponibilizar né? eu coloquei lá de forma a exemplificar para você mas aí depois que você fez tudo isso você clica em publicar seu e-book para que a Amazon possa verificar aquele material que você colocou lá e possa deixá-lo disponível já dentro da plataforma para que a mesma possa começar a vender aí para as pessoas que fazem uso da mesma tá? e a grande sacada aqui é que depois que você publicar o seu e-book você vai ter aí a disponibilidade de testar algumas técnicas de vendas né? e uma das quais eu achei assim bem interessante que eu aprendi ao estudar sobre essa metodologia de ganhos online foi justamente o seguinte você disponibilizar o seu e-book de forma gratuita por 5 dias ou seja você acabou de publicar a Amazon liberou a venda você vai lá e coloca 5 dias gratuito o seu e-book por quê? porque quando você coloca ele de forma gratuita durante esse período de 5 dias as pessoas elas vão comprar o seu e-book tá? elas vão comprar o seu e-book mas elas não vão pagar nada mas aquela compra que elas realizaram mesmo de forma gratuita está contabilizando para a quantidade de vendas que o seu e-book está realizando tá? é o que acontece quanto mais pessoas baixarem o seu e-book de forma gratuita mais vendas ele vai contabilizar nesses 5 dias e aí uma das métricas para posicionamento dos e-books dentro da Amazon é justamente a quantidade de vendas ou seja o primeiro livro que estiver para uma categoria X é o livro mais vendido daquela categoria e se você conseguir disponibilizar o seu e-book para o maior número de pessoas possível de forma gratuita quando esse quinto dia de gratuidade acabar o seu livro ele vai estar entre os mais vendidos porque você conseguiu disponibilizar de forma gratuita para muita gente e cada gratuidade corresponde a uma venda realizada tá? então a minha dica é coloque 5 dias de gratuidade para o seu e-book deixe-o rodando na plataforma pegue o link e divulgue para a sua lista de meu marketing né? envia aí para coloque no seu blog para pessoas baixarem também né? no canal do youtube então utilize as suas mídias de comunicação para poder disseminar o seu e-book para a quantidade maior de pessoas possível para que elas possam baixar e aumentar a quantidade de vendas do seu material aí quando a gratuidade acabar o seu material vai estar entre os mais vendidos daquela categoria porque você conseguiu levar é... conseguiu várias vendas gratuitas do mesmo tá bom? então essa é uma dica que eu deixei disponível aqui no meu artigo tá? lá embaixo eu estou explicando melhor mas é basicamente isso coloque o livro gratuito durante 5 dias espero as pessoas baixarem divulga o teu link para poder conseguir mais pessoas baixando aquele livro para aumentar o número de vendas para ele ficar melhor ranqueado na plataforma da Amazon tá bom? beleza então pessoal era isso que eu queria mostrar para você principalmente que está assistindo esse vídeo aqui mostrar como criar uma conta na Amazon na KDP que é uma área exclusiva da própria plataforma e como publicar o seu primeiro livro digital eu sei que de início parece muita coisa e vai aparecer dúvidas no decorrer do processo mas é justamente para isso que eu gravei esse vídeo para tentar tirar essas dúvidas aí de você e também te dar esse suporte caso você sinta dificuldade você vir aqui colocar um comentário para que eu possa te ajudar e assim fazer com que você tenha mais essa fonte de renda para o seu negócio como eu falei lá no comecinho do vídeo é importante diversificarmos os nossos ganhos para que a gente possa nem sempre depender de uma única plataforma porque isso não é interessante não, tá? existem pessoas aí que dependem somente do Facebook para divulgar os seus produtos e quando o Facebook atualiza os termos e condições as pessoas ficam loucas porque de fato não conseguem ter os mesmos resultados depois da atualização e aí ficam à mercê da plataforma e não é isso que a gente quer a gente quer pensar fora da caixa quer procurar novas formas de ganhos online e aqui eu apresento mais um aí para vocês, tudo bem? qualquer dúvida podem deixar o comentário aqui abaixo do vídeo se você gostou desse tutorial deixa um like aí e caso não tenha se inscrito no canal se inscreva aí e ative as notificações para não perder as novidades, ok? deixo aqui o meu forte abraço sucesso e até a próxima e se inscreva no canal